Olá, meus amigos da Carreiras Bancárias! Hoje aprenderemos um pouquinho como bater nosso edital várias e várias vezes num estudo efetivo que você não vai esquecer, que vai ter uma ótima revisão e você chegará preparado para estar entre os primeiros colocados. Eu estou falando do estudo que eu utilizo quando eu quero fazer concurso público e dar super certo. Primeira dica que eu vou te dar, você vai selecionar o primeiro tópico de cada matéria do seu edital. Sim, o primeiro tópico. E, olha, você tem muito tempo de estudo? Se não tiver, você vai selecionar pelo menos 5 questões. Se tiver mais tempo, você vai selecionar 5 a 10 questões. É o suficiente, não precisa passar disso, tá? Você vai pegar apenas o primeiro tópico. Quantas matérias que a gente tem no Banco Brasil? Português, informática, vendas, conhecimentos bancários. Você deve ter umas 5 matérias, não é verdade? Se você pegar o primeiro tópico de cada uma dessas matérias, Se você tem 5, 5 vezes 5, 25 questões. Com 25 questões, você já viu o primeiro tópico de todo o seu edital. Depois, se você tiver mais tempo, você vai pegar o segundo tópico e fazer mais 25 questões. Depois, você vai pegar o terceiro tópico e fazer isso de novo, até você bater o seu edital. Mas não é fazer questão por fazer, não. É você pegar uma questão, por exemplo, sempre os editais começam com português, não é verdade? Então, você pega o português, faça de conta com o primeiro tópico de português e concordância verbal. Você vai olhar alternativa por alternativa. Por que a letra A, a concordância está errada? Por que a letra B está certa? Se você fazer isso em cada alternativa das 5 questões, Você vai estar analisando 4 frases por pergunta. 4 vezes 5, você estará analisando 20 frases. E por isso eu falo o importante. Não é só achar a resposta. Você tem que achar a alternativa certa e achar errada. Porque se você fazer isso, com 5 questõezinhas, Você conseguiu analisar 20 frases. A mesma coisa com a crase, quando você estiver no tópico 2. A mesma coisa com a pontuação, quando você estiver no tópico 3. Fazendo isso, você vai conseguir bater o seu edital muito mais rápido. Do que você ficar nessas cursinhas aí, que tem aqueles PDF enormes. Que não dá tempo a gente estudar, a prova já abriu. Se você estudar um PDF enorme agora, o que vai acontecer? Vai chegar em abril, você não estudou tudo. Você não revisou. E não vai acertar a questão. A gente só acerta a questão na prova, fazendo questão em casa. Então, hoje, pega o tópico 1. E vai fazendo 5 questões de cada matéria do seu edital. Se você ter mais tempo, você pega o tópico 2. Nosso edital, por exemplo, é na média de 10 tópicos. Deve ter português, informático, uma coisa assim, né? Com 10 dias você pega um tópico todo dia. Com 10 dias você bateu o edital. É lógico, eu sei que conhecimento do bancário, os vendas. É a matéria mais específica para trabalhar no banco. Essas aí, tem o que na faixa de 18 tópicos cada um? Você vai demorar 18 dias. Então, se a gente pegar uma média aí... Não vai demorar 18 dias, por quê? Você pegar o tópico 1 de todo mundo, o português, que é menos matéria, vai terminar mais rápido. Quando você estiver lá no tópico e terminou o português, no décimo dia você terminou o português. Você não tem mais português. É uma matéria a menos você pegar tópico. Então, vai chegar um momento que você vai ter só vendas e conhecimentos bancários. Aí você vai conseguir fazer mais de um tópico por dia. Então, você não vai demorar 18 dias. Porque quando você chegar lá no tópico 15, você vai fazer o 15, 15. 15 de vendas, 15 conhecimentos bancários. 16 de vendas, 16 conhecimentos bancários. Ou seja, vai fazer assim, 2, 3 tópicos um dia. Então, o que eu estou falando para você é se você pegar 5 questões de cada tópico e todo dia você pegar um tópico do seu edital, ou se você mais um tópico de todas as matérias, em 15 a 20 dias você já viu todo o edital. 15 a 20 dias, hoje, dia 14, que é de fevereiro que eu estou gravando esse vídeo. Daqui 20 dias vai dar o quê? Início de março. Então, você vai fazer todo o edital até o início de março. Depois, todo o edital até o final de março. E todo o edital... Você vai fazer o edital mais 3 vezes fazendo isso. Pegando apenas um tópico por dia, fazendo apenas 25 questões. É lógico. Se você conseguir fazer mais, não tenta fazer 20 questões, não. Por quê? Eu prefiro você fazer todo o edital tópico. Por exemplo, eu prefiro que você pegue 2 tópicos por dia e termine o edital mais rápido, para depois voltar refazendo isso. E voltar refazendo isso, do que você fazer 20 questões agora e demorar terminar o edital, para depois começar tudo de novo. E demorar terminar o edital de novo. Por quê? Todos os tópicos têm que estar fresco na cabeça, tá, gente? Fazendo isso, você vai conseguir uma excelente aprovação e eu te garanto isso na hora dessa prova. Outra coisa que eu vou ensinar para vocês aqui hoje. Além de questões. Você já viu que tem algumas leis aí no seu edital, não tem? Se você não leu o edital, eu aconselho a ler o edital, tá, gente? Concurso de INSS no passado, a gente não leu o edital, levou caneta azul e no edital falou que só podia preta. Tá? Então, não estou falando que o Banco Brasil é assim, não. O Banco Brasil pode ser as duas, mas é bom que se você leu o edital, você não tem nada lá que pode te prejudicar na hora da prova. Tá legal? Essas leis, você tem que ler. Por quê? A banca vai fazer uma copia e cola da lei. A questão vai ser o quê? Eu pegar um artigo da lei e colocar ali. e perguntar sobre ele, coisas básicas sobre ele. Então, você tem que ler. Mas já deu, eu não consigo prestar atenção na leitura de lei. Sim, muita gente tem esse problema. O que eu falo para as pessoas? Utilize algum programa que vai ler para você. Por exemplo, eu vou te ajudar você, que eu já gravei a maioria das leis do Banco Brasil, eu vou gravar todas elas e fiz um outro canal só de lei. Vou deixar um link aqui embaixo, uma playlist só para carreiras bancárias. Essa playlist lá, você vai olhar, tem as leis do Banco Brasil. Como que funciona? O computador vai ler a lei para você e vai ficar marcando, tipo marcatista, o local que ele está lendo. Por quê? Muita gente pega a lei para ler e fica pensando lá na morte da bezerra, pensando na morada, pensando no trabalho. Não consegue concentrar. Mas quando você coloca o seu olho para acompanhar algo, o seu olho vai ficar, vai passar essa informação para o seu cérebro e vai ficar nesse loop infinito, sempre acompanhando a leitura. Então, e se você quiser também, você pode aumentar a velocidade, diminuir a velocidade. Se você tiver, por exemplo, se você consegue acompanhar a velocidade 1.5, ótimo, é ótimo. Consegue acompanhar a velocidade 2? Depois de um tempo, se você for assistindo o vídeo, a velocidade 1.5, você vai conseguir acompanhar a velocidade 2. Vai te ajudar bastante também. Você vai ler toda a lei junto com o computador em pouquíssimo tempo. Muito mais rápido que você fosse ler sozinho. Você só está acompanhando. Não é para parar, ficar decorando, parágrafo, parágrafo, não. É para a gente saber o que está naquela lei ali. Tem algum, guardar alguma informação sobre aquilo. Pegar algumas dicas da lei. E depois, quando você for fazer questões, vai te ajudar bastante. Tá legal? Essas foram as dicas de hoje para o concurso Banco do Brasil 2023. Quer mais dicas? Quer material? Muita aula gratuita? Inscreva-se no canal, porque o YouTube vai te notificar assim que eu postar meu próximo vídeo. Teremos aqui muitos vídeos ainda. Informática, português, conhecimentos bancários, vendas e as demais matérias do concurso Banco do Brasil. Só falta você assistir e a aprovação será certa. Ei, você. Quer realmente passar no concurso Banco do Brasil 2023? E gostou das minhas aulas aqui, cheias de questões comentadas? Então, que tal ter 110 aulas falando sobre cada tópico do seu edital? Além disso, apostilas em PDFs com toda a matéria. Resumo mesmo. Só com aquilo que realmente vai cair na nossa prova. Por quê? Para você poder rever, 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 até na prova várias vezes. Já sabe. Material gigante, não dá para você fazer isso. E ver o material apenas uma vez, você não vai fixar na cabeça. Quer realmente gabaritar? Você precisa de muitas questões. Questões como essa. 110 aulas de cada tópico. Tem aula de português, inglês, matemática, matemática financeira, vendas, conhecimentos bancários. Tudo aqui para você. Vou te dar uma dica. Atualidades no mercado financeiro. Veja só quantas aulas. Cada tópico do seu edital. Tem uma aula aqui de 10, 12, 15 minutos. Por que que não é grande? Já viu que no canal que eu te ensino como interpretar as questões. Eu e a equipe Nômade gravamos aulas aqui focada no que realmente vai cair. Para você poder ver e rever e fixar bem na hora dessa prova. São 110 aulas. Como as aulas são curtas, você vai conseguir ver esse vídeo aqui várias e várias vezes. O curso completo até o dia dessa prova. E poderá utilizar esse curso aqui durante um ano incompleto. Ou seja, você vai reutilizar esse curso aqui para o Banco Central, para a Caixa Econômica Federal, para algum outro banco regional, para o BNDES saindo aí. Ou seja, você vai ter um curso aqui durante um ano para carreiras bancárias. Aqui, dica informática. Toda a informática do seu edital. Todinha. Com aqui, como eu falei, pochilas, 130 páginas com toda a matéria informática. Muitos cursinhos aí, 130 páginas, é apenas um tópico digital. E aí? Você realmente quer passar? Ou você quer apenas estudar por estudar e ser um eterno concurseiro? Se você quer passar, chegou a sua hora. Concurso do Banco do Brasil 2023, o melhor curso que você já viu.